Para entrar em Israel é sempre bastante complicado por passar pelas autoridades israelenses que controlam a fronteira. A gente dessa vez entrou pela fronteira com a Jordânia e a gente teve oportunidade de ver como os palestinos são tratados na fronteira. Os turistas não sofrem tantas revistas, tantas perguntas, apesar de mesmo assim passarem por esse processo, mas os palestinos são tratados de forma totalmente segregadora. Em 2012, 134 países reconheceram a Palestina na ONU como estado observador não-membro, que é um estatuto legal, mas que no fim das contas reconhece a Palestina como um estado oficialmente. O problema é que Israel se recusa a fazer o mesmo. O governo sempre dá justificativas diferentes. Primeiro é porque a autoridade palestina ainda não vai conseguir garantir a segurança do Estado de Israel. Outra vez é porque ainda precisa ser definidas fronteiras entre Israel e a Palestina. Eles não pretendem reconhecer as fronteiras de 1967 porque Israel já ocupou bastante dos territórios palestinos além da fronteira e não vai querer devolver esses territórios porque já existem, como eu disse, 350 mil colonos estabelecidos em territórios palestinos, ou seja, uma série de problemáticas estruturais que Israel usa como pretexto para não chegar a uma solução concreta com a Palestina. A Organização para a Libertação da Palestina, que governa a autoridade palestina, inclusive o presidente Mahmoud Abbas, continuando o trabalho do anterior, Yasser Arafat, que morreu em 2004, para estabelecer um Estado que tenha alguma capacidade policial, apesar de eles serem bastante podados nesse sentido. Segundo o Acordo de Oslo da década de 90, a Palestina não pode ter presença policial, muito menos militar, no próprio território palestino. O próprio território palestino é dividido entre Israel e Palestina em zonas de administração. Então, qualquer capacidade militar ou policial que os palestinos tenham é totalmente controlada por Israel nesse sentido. O muro é chamado pelas autoridades israelenses de barreira de segurança. Ele foi elaborado pelo Ariel Sharon, que era o antigo primeiro-ministro de Israel, como uma barreira de segurança contra os atentados que alguns grupos palestinos realizavam dentro do território israelense. Então, é um muro cujo projeto prevê 800 quilômetros de concreto, separando não necessariamente territórios palestinos de territórios israelenses, porque o muro entra bastante na parte palestina do território. Então, é um muro altamente segregador e que coloca mesmo dois grupos. ele é visto como um muro da vergonha pelos palestinos, porque além de ter 800 quilômetros de extensão, ainda não completos, mas quase lá, tem, em muitas partes, 8 metros de altura. É maior do que o muro de Berlim. O número de colonos em território palestino, colonos israelenses, atingiu um recorde jamais visto ou jamais contabilizado, né? Que foi de 350 mil indivíduos morando em territórios palestinos. O governo de Israel faz, sistematicamente, esforços para ocupar mesmo o território palestino. Inclusive, desde o começo do ano, com uma nova coalizão no governo, que é praticamente dominada por representantes dos colonos, a própria União Europeia, de novo, e a ONU têm visto cada vez mais impossível a solução de dois estados para dois povos, porque essa ocupação do território palestino tem sido realmente sistemática e esses representantes de colonos, por exemplo, e outros grupos políticos já se recusaram a congelar o ritmo de construção de colônias dentro do território palestino, que é uma das condições dos palestinos para negociar com Israel para o fim do conflito. É sempre complicado dizer isso porque, realmente, dentro de Israel existem grupos que apoiam a causa palestina, grupos israelenses que pedem para o governo se retirar para as fronteiras de 1967, que é quando Israel ocupou, passou a ocupar mais territórios palestinos. Então, na verdade, o fato de o governo sempre ser dominado por apoiantes da colonização da Palestina por israelenses torna qualquer solução pacífica praticamente impossível, porque eles não estão dispostos a se comprometer com qualquer paz com os palestinos que não seja a paz deles.